Legal! Sério! Olhando, né, pra o passado, você derrotou todos os ginásios. Cada um deles, né? O que significa? É, é isso. Agora você abriu, né, você pegou as oito insígnias. Tudo que resta é você entrar na Liga Pokémon. E eu espero que, se você deseja, né, estar, tipo, ao lado da Nemona como uma champion, vai lá pra Liga Pokémon. É isso. É lá onde você vai entrar lá no negócio Pokémon. É atrás da escola. Vai lá e chega no meu ranking, né? Eu estou empolgada, né, pra batalhar com você como igual. Tá, tá falando das táticas dela. Muito bem, Tchan. E me deseja short também. Acho que ela vai treinar, né? Eu acho que ela disse que ela quer. Difícil, né, pra mim, ver ela tão empolgada. Talvez não seja, tipo, só por você, né? Ela realmente está feliz que finalmente tem uma amiga com quem pode compartilhar, né, com ela seus próprios talentos. Tem um tipo de coisa especial na força, né, que somente quem... Na competição, né, que só pode ser feita com um bom rival. É verdade. Tá, ele quer ver o quão longe nós duas podemos ir. De qualquer forma, eu estarei esperando por você, né, na Liga Pokémon, no... A norte de Mesagose. A cidade da escola. É isso aí, galera! Terminamos com todos os... 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 Os ginásios. Maravilha. Todos os ginásios check. Nem lembro onde eu parei. A gente terminou todos os ginásios, né? Ah, lembrei, eu já parei. Ao contrário. Onde é que eu estou? Ah, o professorzinho lá, quer dizer... Diretor Clavel. Tcham! Ei, diretor Clavel. Vou mandar. E aí, Clive? É bom ver que você tem o meu nome, né, na sua memória. Agora, vamos deixar de conversa. Ah, não. Vamos deixar a conversa pra quando a gente sair daqui. Como eu mencionei, eu entrei na Operação Starfall pra resolver uma situação sinistra, né? E... Encontrei um monte de razões por trás do comportamento estranho do Team Star. Depois de tudo, né, eu queria saber por que os estudantes do Team Star pararam, né, de vir à escola. E assim como a Cassiopeia, eu... Quero que o Team... O que que é desbande? Sei lá. Traquece, disfaça? Desde que eu entrei na Operação Starfall com você, eu tenho tido algum sucesso, né? Em ter um diálogo aberto com o Team Star. E eu acho que eu estou começando a entender as coisas mais claramente. Mas ainda não tenho informação suficiente. É... Por isso que eu gostaria de falar, né, com os estudantes do Team Star em outros esquadrões. Esse cabelo dele. Se você tiver a intenção, né, de ir em outra base, saiba que pode contar comigo, né, de reforço. É... Até lá, eu vejo você por aí, tia. Valeu aí, professor. Tô pensando que era outro cara pra eu dar uma porrada. Ah, tá aqui o cara da fada, né? O cara da fada, mas eu não quero ir nesse startinho ainda, não. Eu vou voltar mais tarde quando... Por a hora do... Por a hora do... A aula de piano do Jovem Mestre. Até lá, por favor, é... Mande a ele meus cumprimentos. Sim, Sr. Harrington. Hã? Só queria pegar a pokebolinha que tava ali, minha senhora. E quem poderia ser você, jovem senhorita? Uma amiga do Jovem Mestre, talvez? Ah, Jovem Mestre. Ah, entendo. Parece que você está desavisada, né? Eu preciso informar você que essa é a base do Team Star de fada. Liderada pelo Jovem Mestre Ortega. Ah, Sr. Harrington, eu não acho que a gente deveria dar, né? A ela toda essa informação. Não? Ah, então aceite minhas desculpas. Você tem alguma ideia de quem é essa... De quem poderia ser essa jovem senhorita? Ela, né, não é nossa amiga, sabe? Eu acho que ela pode estar aqui pra tentar derrubar a gente, né? Alguma coisa assim. O cara ficou surpreso, hein? Entendido. Nesse caso, eu... Acho que você é uma adversária do Jovem Mestre. Ah. Eu acho que é isso? Ou sim, isso é certo. Vou mandar um. Talvez. Ah, ok. Então, deixa eu te perguntar uma última coisa. Hã? Você seria educada o suficiente, né? Pra me... Corocosar numa rápida batalha? Corocosar. Vamos corocosar ele numa batalha. Que esplêndido. Mano, mas o meu primeiro pouco é o pupitar, né, velho? Pelo amor de Deus. Por que eu coloquei o pupitar aqui, cara? Por quê? Professor Harrington. Por que eu coloquei o pupitarzinho? Não sei. Pra treinar ele. Bom, é tudo efetivo aqui, né? Qual que é o meu poder mais forte? Tem o Hyper Beam e o... O... Vamos mandar esse Hyper Beam. Ué, mas por que que eu não tô enxergando? Por que que eu não tô enxergando? Às vezes buga a câmera um pouco. Ó, o Clodissary é super efetivo. E o Azumari também. Vamos mandar o Clodissary, vai. Esse bichinho aqui é fada também? Morgain. Não faço ideia. Fiquei putaço. Meu Clodissary ficou putaço. Toma aí um A. Um veneno na cara. Ah, vai mandar um Ratrem. Quem é Ratrem? Vou manter o Clodissary aqui, só por... Eu acho que é outro Fada. É outro Fadra. Fadra não, Fada. Putz, mas... Eu vou contra Fada, eu sempre esqueço, gente. Ah, não pode mandar o mesmo movimento duas vezes enquanto ele tá em torno. Ui, super efetivo. Uma é uma rabada, minha querida. Foi crítico. Posso usar? Ah, eu não posso usar. Ah, apertei de novo, cara. Agora nós mandamos um soquinho de veneno. Ui, super efetivo novamente. Toma aí um soquinho de veneno. Nem envenenou o bichinho. Tão, 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 tão. Possou a cabecinha. Bem, é isso aí, né? Ué, ué, ué. Ora, ora. Uma performance outstanding, não sei o que é isso. Mas, de qualquer forma, fique atenta com o jovem mestre Ortega, né? Ah, ele tem, tipo, as habilidades dele estão bem acima, né? Das habilidades do professorzinho aqui, Harrington. Ah, eu preciso ter cuidado. Agora, se você me dá licença. Passa lá, Vistar. Sumiu. Aquele cavaleiro, né? Costumava ser o diretor da academia, eu acho. É, foi o que eu ouvi, né? Agora, ele é como um tutor do chefe ou algo do tipo. Ele vem aqui algumas vezes pra dar umas aulas pro chefe. Ah, peraí. Por que eu tô explicando isso pra você? Não há dúvida que você tá aqui pra criar confusão. Então, eu vou avisar pra todo mundo. Asla, Vistar. Falou aí, minha querida. De short salto. Adoro. Short salto. Alô? Eu vi que o... Você derrotou o guarda. Bom trabalho. A base pertence ao... Ao negócio de fada do Team Star, né? A Root Band Squad. Root Band. Root Ba, quer dizer. O chefe deles, o Ortega, é o mecânico do time. Ele pode ser jovem, o mais jovem dos chefes, mas as habilidades de batalha deles não são brincadeira. Subestime ele e as coisas vão ficar ruins pra você rapidamente. Ele é, tipo, realmente o líder dos bastidores, do tipo que os capangas dele fazem todo o trabalho sujo pra ele. É só eu... É só eu... Corocosar... Reutar os capangas, que aí ele vai pra front line, né? Vai me enfrentar. Eu só não sei se eu tô pronta pra... Enfrentar ele agora. Eu vou voltar ali em cima... Não! Vários pokéminhos que eu nunca tive. Vários pokéminhos que eu nunca tive. Quem são vocês? Lurantes. Nunca nem vi, tu? Não é muito efetivo. Manda aí um negócio na cara dela. Mas eu quero pegar ela. Foi crítico. Porque os outros que eu tenho é super efetivo. Eu acho que mata, né? Não é muito efetivo também. Ai, mas poesina odisou-dizou-dela. Eu vou poesina-dizada. Sabe o que é um poesina-d? Então... Poesina-d. Será que é o... Ah, isso. Não deveria ter arriscado. Ai, caralho, viu? Gente, eu acho que eu vou tentar. Deixa eu arrumar meu time aqui. Vai ser... Closar... Primeiro. Palmo. E Skeledige. Era bom o monco mesmo? Quanto troco uma olfada? Dragão. Não, venenoso e aço. Eu não tenho nenhum aço. Vou tentar. Ah, tô pronta, tô pronta, tô pronta. Estou pronta. Vamos lá, professor diretor Clavel. Pica. Parece que os caras, né, da operação... Ah, por trás da operação Star Fool, que quer dizer idiota, fool, estão finalmente fazendo o seu movimento, né, pra nossa base. Você sabe o que significa, gang? Hora pra gente brilhar e o nosso trabalho de time. E ei, pequeno invasor, só pra você saber. Ah, se você tiver, né, skill pra matar 30 dos nossos pokémons em 10 minutos, nosso chefe pode, talvez... E eu só encontro, né, em pessoa. É... Quebra uma perna. É... Quebra uma perna é, tipo, boa sorte. 3, 2, 1... E agora, bora. Pode estar, ele tá bem feliz. Ai, os diglis. Os diglisinhos. Onde mais tem pokém? Onde mais tem pokém? Coração quebrado. Eu consigo atravessar essas águas? Consigo. 18. 26. 27. 28. 29. 30. Eeeeee, ganhamos! Boa. Ah, um carro rosa. Boss do Team Star, de fada, Ortega. Ah, então você é a Chan, ok. Ah, falando o que que é Underwhelming, sei lá. Eu estava esperando alguém, eu não sei, mais forte, alguma coisa assim. Bem, de qualquer forma, não me importa quem é você. Não é como eu vá perder, de qualquer forma. Se você está pensando que os tipos fadas são todos sobre fofura, você vai ter uma surpresa ruim. Ok. Ah, bonitinho, né? Eu prometo, eu irei ser bonzinho, né? Eu não vou... Não consegui ler. Baixou o ataque. Eu nem vi qual era o level do Azumarion. Na verdade, não apareceu, né? Eu acho. Vai mandar um Iggly Tuff. Não! Não quero não. Fechei ele aí. Eu nem vi quantos Pokers ele vai mandar. Ah, o Iggly Tuff é 150. Dá o Poison Jab. Ih, pisou em mim. Pisando em mim, não. Ih, mas Poisonemo ele. Poisonemo ele. Ficou envenenado. Tá, aham, aham, aham. Ok, não entendi nada que ele falou. É efetivo, mas... Aquelas, né? Ficou envenenada. Vamos lá, eu acho que dá pra gente mandar mais um. Ih, me pisou de novo. Tá. Foi. Maravilha. Ah, o Clodidário se apaixonou. Mas já era o amor. Mais dois, né? Dashibum. Não, vamos manter o mesmo Pokémon. Quem é o Dashibum? Sei lá. Ah, é o Poké. Poké, cachorrinho. Bora mandar o Poison Jab. Não pode me matar. Caiu minha defesa. Próximo round, eu vou... Realar. Furra História. Gente, eu tinha comprado um monte de Furra História. Não tinha? Aqui, Furrio. Liru, Liru, Liru. Não tem efeito. Me fudir. Me fudir. Qual a diferença do Furra História pro... O... Não sei o que. O não sei o que. Ainda bem que não foi muito efetivo. Maravilha. E ainda envenenou ele. Linda. Linda. Bora tacar o suco de veneno nele. Marginal, filho da puta. O próximo Poké que ele mandar... Ai, que bom. A gente testeraliza antes do... Do Gólip. Acho que não vai ser Poké. Vai ser o caminhãozinho dele, né? Revavron. Que isso? Meu time corocosou? Isso não é justo. Bora lá. É isso. Ainda bem que meus... Coisas são... Meus movimentos são fiamente calculados. Pois onde é, é de longe. Sipá. Eu acho que é. Bora lá, Clodisire. A gente é seis leves mais forte que ele. Confio em você. Caralho. Ah, pelo menos desapareceu o negócio lá do campo de batalha. Nossa. Isso vai demorar um pouco. Pegue. Restore. Tomara que a gente não se machuque da próxima vez que a gente mandar um negócio aqui. Vamos mandar uma rabada nele. Fodeu muito. Não se machuca não, Clodisire. Pelo amor de Deus. Filha puta, né? Caralho, velho. Mais um Full Restore. Ahem. Ahem. Ai, que raiva desse bicho, velho. De novo não. Não. Mas vou me machucar novamente, né? Desgraça. Bora lá, dá uma rabada. Já era. Filha puta, mano. Ah, que saco. É, Clodisire. Difícil, hein? Tem algum que é super efetivo? Nenhum. Nenhum. Só efetivo. Vamos lá, Skeler Digi. Tá bem que dá pra gente colocar outros Pokis, né? Não tenho nenhum Poki de Aço. Não se machuca, Skeler Digi. Você é maior, melhor do que isso. Ele vai se machucar. Ah, não. Mas ele conseguiu atacar. Que bom. Maravilha. Aumentou o ataque. Eu acho que eu vou dar mais um... Negocinho aqui de... Ir a lá. Não fica confuso, não, Skeler Digi. Não é muito efetivo. Mas ele fica confuso, velho. Ai, queria um... Negócio que... Desse pra... Proteger da confusão. Escudo contra a confusão. Ia ser bom. Ai, se machucou, né? Maldito. Acabem que tira pouco o HP dele. Ah, fica confuso, mas... Ai, boa. Conseguiu atacar. Maravilha. Muito mais ainda o ataque. Eu vou... Dar um Anaxi... Não, eu vou dar um... E o Powder. Pra ele. Tomara que ele não... Me deixe confuso novamente. Não fiquei confusa, não. Fiquei confusa. Vamos, 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 vamos. Vamos aí. Ah, filho da puta, velho. Mais rápido. Sem confusão, sem confusão. Não se machuca, não. Não se machuca, não. Não se machuca, não. Não se bate, não. Ai, que bom. Foi. Isso aí. Não deu certo com o Clodysire, mas... Nosso Jacalé Loucaço tá bem forte. Ficou putaço, hein? Conseguimos, Jacalé. Uhul, uhul. Ah, como eu pude perder? Merda. Lembrando do passado agora. Vai lá pro passado. O que aconteceu no passado? É, tipo, um ano e meio atrás. Ah, que merda. Ah, o seu carro de brinquedo não... Procozou nem um pouquinho, hã? O que é bud? Sei lá. Eu disse pra você, não é um brinquedo. É chamado Star Mobile. E... É, eu fiquei acordada a noite inteira construindo ele. O problema é claramente que você não está dando a ele suco suficiente. Suco? É, o seu design, né? Dessa coisa, é... Energizado. Tipo, por dois Carcadete. Ah, o Carcadete é aquele pouquinho, né? Mas isso é muito pesado. Ah, isso é uma mentira. Isso é uma vergonha, né? É, que vergonha. Eu queria ver como... A cara das pessoas que fazem bullying com a gente quando visse ele em movimento. Me desculpe, eu realmente não... É... É... Pensei que ia funcionar. Vamos lá, caras. Isso não é ocasião pra melancolia. Por quê? Ah... Não sei o que ele disse. Tá. É... Falou que o cara é gênio. O Ortega aí. Ah... Bem... Esse não é o ponto de se não funcionar, não é? Se eu soubesse que os esforços teriam zero pagamento, eu pediria pra minha mãe comprar um carro pra gente. Veja, isso é porque as pessoas não levam você seriamente. Você diz coisas estúpidas, sabia? Que? Mela! Ah... Calma aí, tá? Ah... Tipo, isso já foi o suficiente, Mely. Você tem um plano agora? Sim, eu vou teinar o meu Carcadete e vou fazer ele evoluir. E aí, com o poder dele fortão, a gente vai fazer o Starmobile se mover, né? Ah, o Carcadete. Eles fazem o Carcadete, que é o Pokémon Carrinho. Eles meio que, tipo, tuna eles, né? Pra cada um. Interessante. Ah, isso é uma merda. Ah... É uma merda. Eu me odeio, né? Por perder, mas eu também tenho... Não posso deixar de admitir o quão da hora, né? Foi ter você aqui pra batalhar. Se qualquer um dos nossos chefes de esquadrão foram derrotados, isso significa que eu também, né? Foi derrotado, né? E aí... Blablibli, blablabla. Eu não tenho uma chance de qualquer forma, então pega essa bad aqui. Isso aí. Vamos pegar a Insinia. Insinia. Eeeeh... Viramos amigos. Rens. 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 Legenda por Sônia Ruberti